Era pra ser um mundo de felicidade Eu e você, mas tudo virou miragem Pois o seu orgulho falou mais alto Que o nosso amor lhe deixou ferido Meu coração Se se arrepender Deu fim nessa saudade Que o meu querer Vai além da eternidade Sei que o meu desejo é o ponto alto Do nosso amor E não pode se perder Na ilusão Até o céu ficou neon Estrelas já não brilham Nosso amor Amor que foi miragem Amor que terminou Na roupa suas marcas de batom Lembranças de um tempo que foi bom Mas que virou saudade Tira do peito Tira do peito essa dor Se se arrepender Deu fim nessa saudade Que o meu querer Vai além da eternidade Vai além da eternidade Sei que o meu desejo é o ponto alto Do nosso amor E não pode se arrepender E não pode se perder Que o meu desejo é o ponto alto Que o meu desejo é o ponto alto Que o meu desejo é o ponto alto Amor que foi miragem, amor que terminou Na roupa suas marcas de batom Lembranças de um tempo que foi bom Mas que virou saudade Tira do peito essa dor De tanto te procurar, sem te encontrar Vivo a imaginar, que seria bom Se você estivesse aqui, pudesse te sentir Tudo mudaria em mim, identificaria o amor A gente fumava um par, ia pra qualquer lugar Saia pra bagunçar, sem ninguém nos entender Por volta de qualquer manhã, depois exagerar de se amar A gente pesquisava um lar pra viver Pena que nem no sonho Te procuro, mas não te encontro Nesse labirinto e tonto Não dá pra avistar o amor Me sinto à beira de uma vez Sem ase no sacrifício Confesso que dá tão difícil Assimilar essa dor Pena que nem no sonho Pena que nem no sonho Pena que nem no sonho Te procuro, mas não te encontro Pena que nem no sonho Nesse labirinto e tonto Não dá pra avistar o amor Me sinto à beira de uma vez Sem ase no sacrifício Confesso que tá tão difícil Assimilar essa dor Se você estivesse aqui Pudesse te sentir Tudo mudaria em mim Identificaria o amor Pena que nem no sonho A gente fumava um bar Ia pra qualquer lugar Saia pra bagunçar Sem ninguém nos entender Por volta de qualquer manhã Depois exagerar de se amar A gente pesquisava um lar pra viver Pena que nem no sonho Pena que nem no sonho Te procuro, mas não te encontro Nesse labirinto e tonto Não dá pra avistar o amor Me sinto à beira de uma vez Sem ase no sacrifício Confesso que dá tão difícil Assimilar essa dor Pena que nem no sonho Te procuro, mas não te encontro Nesse labirinto e tonto Não dá pra avistar o amor Me sinto à beira de uma vez Sem ase no sacrifício Confesso que dá tão difícil Assimilar essa dor Já faz um tempo Que não te esqueci E ainda vejo A possibilidade de te encontrar de novo Foi só um beijo Mas marcou em mim Ganhou o coração E toda noite na cama Você é o meu sonho Olha, eu não quis me apaixonar Me entregar assim foi um erro Não deu pra desviar Chegou sem avisa Me pegou de jeito Já sofri demais com a solidão Toda noite eu choro Não é só culpa, eu sei Fui eu que me entreguei Mas será que é um erro Te amar, me entregar Assim Nunca ninguém te amou Como eu Nunca ninguém jamais entendeu Que basta um beijo Pro amor fazer de um coração Seu refém Nunca ninguém te amou Como eu Tentei evitar esse amor Mas não deu Foi só um beijo Mas meu coração Não te esqueceu Foi só um beijo Mas marcou em mim Ganhou o coração E toda noite na cama Você é o meu sonho Olha, eu não quis me apaixonar Me entregar assim foi um erro Não deu pra desviar Não deu pra desviar Chegou sem avisa Me pegou de jeito Já sofri demais com a solidão Toda noite eu choro Não é só culpa, eu sei Fui eu que me entreguei Mas será que é um erro Te amar, me entregar Assim Nunca ninguém te amou Como eu Nunca ninguém jamais entendeu Que basta um beijo Que basta um beijo Que basta um beijo Pro amor fazer de um coração O seu refém Nunca ninguém te amou Como eu Tentei evitar esse amor Mas não deu Força um beijo Mas meu coração Mas meu coração Não te esqueceu Nunca ninguém te amou Como eu Nunca ninguém jamais entendeu Que basta um beijo Que basta um beijo Que basta um beijo Pra um amor fazer de um coração O seu refém Nunca ninguém te amou Como eu Tentei evitar esse amor Mas não deu Força um beijo Mas meu coração Não te esqueceu Separei o melhor de mim E guardei só pra te dar Quem me vê diz que eu mudei Me modifiquei pra impressionar Arriscar valeu, perdi No medo de querer amar Coração tem modo sorrir E não cansa de gritar Quer amor Surpreende, acende, invade Assim se impedir O amor Diz aí quem consegue Explicar na moral Viajou O amor Não se explica Se sente E a gente tem que aproveitar Agora que resolvi me entregar Usa e abusa Aproveita de mim Beija e encosta Onde tem que beija Vem me toca Quero te sentir Tanta loucura Viajar com você Voar nas alturas Sem sair do chão Ouvir suas juras Falando baixinho As coisas do coração Agora que resolvi Me entregar Usa e abusa Aproveita de mim Beija e encosta Onde tem que beija Vem me toca Quero te sentir Tanta loucura Viajar com você Voar nas alturas Sem sair do chão Ouvir suas juras Falando baixinho As coisas do coração Arriscar Não se explica Não se explica Se sente E a gente tem que aproveitar Agora que resolvi me entregar Usa e abusa Aproveita de mim Beija e encosta Onde tem que beija Vem me toca Quero te sentir Tanta loucura Viajar com você Voar nas alturas Sem sair do chão Ouvir suas juras Falando baixinho As coisas do coração As coisas do coração Agora que resolvi Me entregar Usa e abusa Aproveita de mim Beija e encosta Onde tem que beija Vem me toca Quero te sentir Tanta loucura Viajar com você Voar nas alturas Sem sair do chão Ouvir suas juras Falando baixinho As coisas do coração Tem poder de destruir A solução pra consertar De fazer refletir De repente se abraçar É casa, é portão, o final Ora faz sorrir ou faz chorar Calma e ouvenda a val Cada segundo eternizar O amor faz sonhar Faz doer, faz sangrar Um coração Um sentimento tão fiel Mas não abre mão da traição O amor é lua, sol em chamas Noites de constelação Um gosto bom de se provar Um amado fim da ilusão Assim é o amor Nem Freud teve explicação Assim é o amor Poeta é a luz da inspiração Assim é o amor As vezes faz sofrer As vezes faz sofrer essa interração O amor, amor, amor Assim é o amor Que no prazer te leva ao céu Assim é o amor Uma linda luba de mel Assim é o amor Pra quem se entregou o maior troféu O amor, o amor Tem poder de destruir A solução pra consertar De fazer refletir De repente se abraçar É case, é porto, um final Ora faz sorrir ou faz chorar Calma e ouvenda a val Cada segundo eternizar O amor faz sonhar Faz doer Faz sangrar Um coração Um sentimento tão fiel Mas não abre mão da traição O amor é lua, sol em chamas Noites de constelação Um gosto bom de se provar O amor do fim da ilusão Assim é o amor Nem Freud teve explicação Assim é o amor Poeta é a luz da inspiração Assim é o amor As vezes faz sofrer sem ter razão O amor, 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 amor Assim é o amor Que no prazer te leva ao céu Assim é o amor Uma linda lua de mel Assim é o amor Pra quem se entregou o maior troféu O amor, o amor Assim é o amor Nem Freud teve explicação Assim é o amor Poeta é a luz da inspiração Assim é o amor As vezes faz sofrer sem ter razão O amor, amor, amor Assim é o amor Que no prazer te leva ao céu Assim é o amor Uma linda lua de mel Assim é o amor Pra quem se entregou o maior troféu O amor, 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 amor Tá tudo bem Eu já sei que você tá em outra Que não tem mais volta Chegou no ponto final O amor, 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 amor Vem buscar Vem buscar seus discos e as fotografias O amor, 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 amor Vou arrumar essa bagunça Eu vou pra sacanagem Eu vou pra sacanagem Eu vou pra sacanagem A gente até tentou de tudo e não tem jeito Eu tô morando numa casa Já tô na sacanagem Tá tudo bem Tá tudo bem Eu já sei que você tá em outra Que não tem mais volta Chegou no ponto final Nosso amor, amor, amor Vem buscar seus discos e as fotografias Tá na mesa da sala Só lembranças de nós dois Já vi que seu perfil mudou Tem selfie de você no bar Fofoca que até beijou Desenfreada pra voar Mas não vou te mostrar DP, vou reverter esse placar Se a gente não tem nada a ver Cada um vai pro seu lugar Vou arrumar essa bagunça no meu peito Achar um jeito de encontrar felicidade Eu vou pra sacanagem Eu vou pra sacanagem Eu vou pra sacanagem A gente até tentou de tudo e não tem jeito Eu tô morando numa casa de massagem Já tô na sacanagem Já tô na sacanagem Já tô na sacanagem Vou arrumar essa bagunça no meu peito Achar um jeito de encontrar felicidade Eu vou pra sacanagem Eu vou pra sacanagem Eu vou pra sacanagem A gente até tentou de tudo e não tem jeito Eu tô morando numa casa de massagem Já tô na sacanagem Já tô na sacanagem Já tô na sacanagem Com o fim da relação A cabeça lá no chão e na garganta o nó Não existe coisa pior É andar na contramão Querer chegar até o Japão Num voo só Um turbilhão de sensações Arco-íris pede a cor Jardim não exala a flor Não tem remédio pra curar a dor Qualquer ciência pra explicar Querer atravessar o mar Sem velas, sem saber nadar É ver que o temporal chegou A deriva e marear de amor Oh! E quando a tristeza der um tempo Eu vou repaginar a minha vida Deixa ser que houve sofrimento Por situações mal resolvidas Eu sei que Deus aperta, mas não enforca O peso dessa cruz eu posso carregar O peso dessa cruz eu posso carregar Agora há quanto tempo não importa Mas sei que a felicidade vai chegar E quando a tristeza der um tempo Eu vou repaginar a minha vida Deixa ser que houve sofrimento Por situações mal resolvidas Eu sei que Deus aperta, mas não enforca O peso dessa cruz eu posso carregar Agora há quanto tempo não importa Mas sei que a felicidade vai chegar Com o fim da relação A cabeça lá no chão e na garganta o nó Não existe coisa pior É andar na contramão Querer chegar até o Japão Num voo só Um tupilhão de sensações Arco-íris perde a cor Jardim não exala a flor Não tem remédio pra curar a dor Qualquer ciência pra explicar Querer atravessar o mar Sem delas, sem saber nadar É ver que o temporal chegou A deriva em marear de amor E quando a tristeza der um tempo Eu vou repaginar a minha vida Deixa ser que houve sofrimento Por situações mal resolvidas Eu sei que Deus aperta, mas não enforca O peso dessa cruz eu posso carregar Agora há quanto tempo não importa Mas sei que a felicidade vai chegar Vai chegar E quando a tristeza der um tempo Eu vou repaginar a minha vida Deixa ser que houve sofrimento Por situações mal resolvidas Eu sei que Deus aperta, mas não enforca O peso dessa cruz eu posso carregar Agora há quanto tempo não importa Mas sei que a felicidade vai chegar Vai chegar Mas sei que a felicidade vai chegar Mas sei que a felicidade vai chegar Vi na luz do seu olhar Mais uma vez o sol brilhar pra mim Colecionei flores no jardim pra te dar Fiz estoque de prazer, enfeitei nosso lugar Arquiteto e planos viajar por aí Se aventurar te dar amor Mesmo sem saber, sem imaginar Eu já era seu, louco pra te amar Só voltava a gente se encontrar no cara a cara Tinha uma atração que levava até você Não tem como explicar, nem quero entender Era só questão de tempo Pra chegar nosso momento Quando a gente se esbarrou foi amor E ninguém pode negar que causou Quero lhe proporcionar um calor Pro gasto da vida Aonde se observar e invejar Tava escrito e escondido num lugar Que só o seu coração ia rastrear E achar a saída Quando a gente se esbarrou foi amor E ninguém pode negar que causou Quero lhe proporcionar um calor Pro gasto da vida Aonde se observar e invejar Tava escrito e escondido num lugar Que só o seu coração ia rastrear E achar a saída Oh, 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 oh Vi na luz do seu olhar Mais uma vez o sol brilhar pra mim Colecionei flores no jardim Pra te dar Fiz estoque de prazer Bem feito em nosso lugar Aqui tentei planos viajar Por aí Se aventurar Te dar amor Mesmo sem saber Sem imaginar Eu já era seu Louco pra te amar Só voltava a gente Se encontrar no cara a cara Oh, oh, oh Tinha uma atração Que levava até você Não tem como explicar Nem quero entender Era só questão de tempo Pra chegar nesse momento Quando a gente se esbarrou foi amor E ninguém pode negar que causou Quero lhe proporcionar um calor Pro gasto da vida Amor de se observar e invejar Tava escrito e escondido num lugar Que só o seu coração ia rastrear E achar a saída Quando a gente se esbarrou foi amor E ninguém pode negar que causou Quero lhe proporcionar um calor Pro gasto da vida Amor de se observar e invejar Tava escrito e escondido num lugar Que só o seu coração ia rastrear E achar a saída Vai à luta Que a vida é curta Há momentos que é preciso exercer a força bruta Seguir em frente Aumentando a corrente Suor, força e fé Te fará um vencedor Naturalmente Vai à luta Não desiste Sempre haverá alguém pior Acredite Acredite Os limites Só um palpite A santa paciência Farar o espelho Refletir Resiliência No fim do túnel No fim do túnel Existe luz Vai carregando a sua cruz Lá em cima o ser que te conduz Não dorme Te socorre a cada amanhecer No fim do túnel Existe luz Vai carregando a sua cruz Lá em cima o ser que te conduz Mas não dorme Te socorre a cada amanhecer Você crê Você não vê Basta crê Você não vê Vai à luta Não desiste Sempre haverá alguém pior Acredite Os limites Só um palpite A santa paciência Farar o espelho Refletir Resiliência No fim do túnel Existe luz Vai carregando a sua cruz Lá em cima o ser que te conduz Não dorme Te socorre a cada amanhecer No fim do túnel Existe luz Vai carregando a sua cruz Lá em cima o ser que te conduz Não dorme Te socorre a cada amanhecer Você crê Você não vê Basta crê Basta crê Você não vê Você crê Você não vê Vai à luta Que a vida é curta Há momentos que é preciso exercer A força bruta Chega aí Rodrigo Meirelles e Raulinho Vamos cantar a nossa fortaleza Se a cruz tá pesada no fio da navalha Não deixa essa bola cair Renasce Renasce Resiste Insiste Aqui não existe Esse tal desistir Eu sei que aperta Mas nunca enfoca Deus sabe A hora do fim Da dor Ele nunca nos abandonou Eu posso, tu pode Ele pode Na fé sempre mover montanhas Na guerra O soldado valente É sempre frente De qualquer batalha Fique certo Que Deus Nunca falha Ultrapassa Qualquer muralha Siga em frente Acredita Que a felicidade Está no fim Dessa estrada Deus, meu Deus Fortaleza Que seque Os pequeninos Filhos Seus A mão estendida Que tira Do abismo Luz assim Como eu Até nossos irmãos Ateus Deus, meu Deus O colo O abraço apertado O farol no oceano De quem Se perdeu Às vezes Contrariado Perdoa O pecado De quem Se arrependeu Que ajoelhado Disse amém Se a cruz tá pesada No fio da navalha Não deixa essa bola cair Renasce Resiste Insiste Aqui não existe Esse tal Desistir Eu sei que aperta Mas nunca enforca Deus sabe A hora do fim Da dor Ele nunca nos abandonou Eu posso Tu pode Ele pode Na fé Sempre mover montanhas Na guerra O soldado valente É sempre frente De qualquer batalha Fique certo Que Deus Nunca falha Ultrapassa Qualquer muralha Siga em frente Acredita Que a felicidade Está no fim Dessa estrada Deus Meu Deus Fortaleza Que seca E protege O pequeno E nos filhos Seus A mão estendida Que tira Do abismo Os assim Como eu Até nossos Irmãos Ateus Deus Meu Deus O colo O abraço Apertado O farol No oceano Pra quem Se perdeu As vezes Contrariado Perdoa O pecado De quem Se arrependeu E ajoelhado Disse amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mau Amém Amém Nossa fortaleza Amém 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 Obrigado.